Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. O ex-governador Sérgio Cabral vai ser tema de desfile no Carnaval do Rio de Janeiro no ano que vem. A confirmação veio da Escola União Cruz Maltina, formada por torcedores do Vasco da Gama, integrantes da chamada Série Prata, uma espécie de terceira divisão da Folia Carioca. Em divulgação nas redes sociais na quarta, na qual a agremiação informa que o enredo será revelado oficialmente no próximo domingo, um vídeo traz uma série de imagens associadas à gestão de Cabral, como as obras da linha 4 do metrô e as unidades de polícia pacificadora, as UPPs. Segundo Rodrigo Brandão, presidente da escola, o desfile vai contar a história do ex-governador desde a infância, passando pelo jornalismo e adentrando em sua vida pública. O dirigente classifica Sérgio Cabral, que saiu da cadeia em dezembro do ano passado, como, abre aspas, um dos maiores políticos da história do nosso país, fecha aspas. E o, abre aspas, melhor governador que o Rio já teve, fecha aspas. Ele conta que o primeiro contato sobre o enredo foi com Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador e ex-deputado federal. Na sequência, foi viabilizado um encontro com o próprio Sérgio Cabral. O ex-governador do Rio ficou 2.223 dias preso e agora é monitorado por tornozeleira eletrônica. Entre vários processos, Cabral foi condenado a mais de 400 anos de prisão. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato pelo WhatsApp 999-09-0701 ou pelo telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse e se inscreva em nosso canal no YouTube. Nova TV Friburgo. Nova TV Friburgo. Nova TV Friburgo.